Chegamos aqui então no polo da organização da informação, o estilo global. Então esse estilo global, ele traz como características principais aprender em lampejos ou estalos. Ele tem que ocorrer de uma maneira rolística, quer dizer, ele só vai conseguir quando ele vê o todo, para depois chegar nas partes. Ele não consegue ter ideia partindo em saltos para poder chegar no resultado final. Por isso que é bom para esse tipo de estilo trabalhar sempre com a ideia do objetivo. Na sala de aula, eles podem estar perdidos há semanas e são incapazes de resolver os problemas mais simples. Até que em determinado momento eles têm um insight e compreendem tudo o que foi dado de forma aprofundada. Então a história dos lampejos e estalos, porque ele consegue enxergar o todo. Para resolver problemas, eles fazem saltos intuitivos e podem não conseguir explicar como chegar na solução. Aquele caso, mas como é que você chegou nesse resultado? Não sei, mas eu cheguei no resultado. Mais ou menos assim, né? As estratégias para esse estilo são que o professor deve relacionar o conteúdo com algo que seja familiar a ele. Então a ideia é de você também trabalhar conhecimentos prévios para esse tipo de aluno. Uma ferramenta aí, já destacando as outras que nós já falamos, os mapas mentais são muito bons também para esse grupo. O Evernote, o próprio Google Drive com os seus formulários, é o Behance. Então o que é o Behance? O Behance, ele é um aplicativo online onde você consegue montar portfólios, portfólios reflexivos, né? Então ele é um aplicativo onde o aluno pode trabalhar de maneira global, que ele está ali com uma maior afinidade para poder chegar no resultado, construindo esses portfólios com bastante resultado e bastante significado.